Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Dani e eu sou a Dani. E eu sou a Dani. Nós somos a família Simples Decor. Pra vocês que ainda não nos conhecem, estão chegando agora. Olha, faz aquilo assim, ó. Deixa aquele like, pega o seu dedinho, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa família. Nós somos aqui do Rio de Janeiro, Niterói, RJ, né? E estamos sempre rodando por aí. E o vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje foi mais uma vez na estrada. Vamos levar mais uns carros lá pra filmagem. E foi muito legal, foi bem rápido, como sempre, mas foi bem bacana. O dia estava lindo, muito ensolarado. O Rio hoje estava um espetáculo, né, bebê? Olha quem está aqui, nossa amiguinha, mansinha da Silva, né, mamô? Então estava muito ensolarado, o dia estava lindo. Só que eu não fui narrando, porque o som ficou chiando muito por causa do barulho do vento. Nós estávamos na ponte, e a ponte é muito alta. Então o barulho do vento do mar, o barulho do caminhão, tudo foi atrapalhando. Então eu fui narrando pra vocês da medida que deu pra fazer, né, mamô? Aí vocês vão ver, nós estávamos na Praça 15. Lá onde eu mostrei pra vocês outra vez a feira, mas hoje não era dia de feira. É dia de feira, sempre é dia de sábado. Hoje é domingo. Então, o pessoal estava animado. Tinha bloco. É, Julio César, tinha... Tá cansado, Julio? Tinha gente lá sambando, pulando. Na parte muito legal dos bares da Boemia, pra quem gosta de curtir, é um bom samba, uma musiquinha ao vivo. Então lá é o ponte da galera que gosta de se distrair. Então lá as filmagens foram feitas lá. Vamos lá, buscamos o carro e as duas motos, né? E trouxemos pra casa. Então vocês vão ficar aí, né, acompanhando um pouquinho do que rolou hoje no nosso dia. Né, gente? Vamos ver um pouquinho, Candy? Vamos? Vamos lá, meu povo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.